Meque, 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 salve Cleitos, então como é que vocês estão, vocês estão bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, então no vídeo de hoje, vamos comentar um assunto que já tá bem datado, eu não sei porque que tô a voltar mais com esse assunto também, não sei, tô maluco, simplesmente eu tô louco, porque tá tendo dois vídeos por dia, a criatividade do rapaz também já tá acabado, e de quando é que canal de hit tem criatividade, mas respeito aí, mas respeito a isso, nenhum canal de hit qualquer, esse canal dos Cleitos, então se você não é um Cleito, autora nesse um Cleito, Cleitos são todos que são inscritos nesse canal, e olha só, Deus tá lá em cima, tá brincando com os raios, Ele disse, eu tô fazendo muito barulho, não tá chovendo, cadê a chuva, pra acalmar, porque aqui tá quente, não tá vi chuva, aí pronto, então vamos ouvir um pouco dos trovões aí, Deus aí, a brincar com o anjo Gabriel, tá a jogar bola, Meu Deus, assim, nem sempre esse canal é assim tão caótico, se inscreve só, se inscreve aí, caso você não for inscrito, tô antes de um Cleito, deixa like no vídeo, comenta o nome da tua cidade, E qual é o assunto que tá datado? É sobre gírias brasileiras versus gírias de Portugal, os portugueses vão aprender sotaque brasileiro, e os brasileiros vão aprender sotaque português, e eu sou mediador, cadê minhas palmas? Vocês são assim? Richard, ahahahahahahahahaha Oh uau, uau, uau Ok, vamos, pro vídeo, então, vocês já sabem como é que esse canal é, esse canal é que é o único canal, mas o único canal mesmo, do YouTube, fala baixo, nen, então, sem mais que que que, 3, 2, 1, e, play Eeeeeee... Não tem so... Abaixamento da bandeira Fala abaixo, nele Esqueci de colocar o som Hoje eu vou bater um papo aqui com o Ricardo Ricardo, de onde você é, Ricardo? Eu sou daqui de Albufeira Mas passei a minha vida também parte dela em Lisboa Vamos já começar pelo bate-papo Então, esse é o papo O brasileiro Meu Deus Eu tenho que parar com os remédios Está na cama da minha cabeça Eu estou louco Mentira, eu não tomo nenhum remédio E tenho familiares do Brasil Minha mãe é brasileira A mãe de Ricardo é brasileira e pai dele é português Mas você cresceu aqui em Portugal Eu nasci cá, nasci em Far Nasci em Far, mas já fui ao Brasil Quando era mais novo Mas fiz toda a minha vida aqui no Algar Todo no Algar O Ricardo, ele é personal trainer Na academia que a gente treina aqui E eu já vou começar falando de uma palavra Porque a ideia do vídeo é essa Falar um pouquinho da diferença do português de Portugal Algumas palavras e do português do Brasil Lembrando que não existe o português correto, tá certo? Se você é português e está vendo esse vídeo Existe sim E se você é brasileiro, não vem também para cá dizer Que o português do português está errado Porque o português ele vai ter várias variações gramaticais Assim como o inglês também Que é uma língua falada no mundo inteiro E a primeira palavra que eu falei foi Academia Quando a gente vai no local para poder se exercitar No Brasil a gente vai na academia E aqui é? Academia para nós é ginásio Ginásio Aqui você vai para o ginásio Academia para nós é uma escola Uma escola Uma escola Sim, pode ser uma escola Aí a gente vai estar na academia Agora, ginásio, musculação para nós é ginásio Ginásio Então eu vou para o ginásio Ou para o ginásio Ou para o ginásio Ou para o ginásio E quando eu quero marcar alguma coisa no ginásio Eu marco no aplicativo no Brasil Aqui eu marco aonde? Na aplicação Na aplicação Aplicativo é aplicar qualquer coisa Aplicação é na internet No aplicativo não Isso no início Quando a gente chegou aqui A gente se batia um pouquinho Porque uma vez a gente foi para uma academia lá em Lisboa E a menina falou assim Entra nas aplicação E faz parte das aulas Aí eu falei Na aplicação Aplicação de que? Fala app e acabou Aplica alguma coisa Isso para nós é o aplicativo O aplicativo O aplicativo é quando nós vamos aplicar qualquer coisa A aplicação é a aplicação da internet Do computador Sim, outra palavra Que uma vez me chamaram na rua E ele me chamou de gazo Gazo Eu não entendi o que ele falou Nossa Gazo não é Gajo É gajo 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 é nego Neguinho Gajo Gajo é uma pessoa É um rapaz Gajo Gajo E gajo é uma rapariga Não Não sei Gajo 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 Angola Gajo 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 geladeira é geladeira é geladeira vocês não usam pra falar não usamos frigorífico ah vocês usam frigorífico frigorífico olha essa pega Itália é o de vender comida açougue o açougue para nós nós não usamos açougue não ninguém usa a expressão quando eu vou pegar um transporte para ir até outro local no caso no Brasil eu pego um ônibus um autocarro um autocarro um autocarro um boi o carro lá no Brasil é trem trem exatamente autocarro é um veículo que leva mais pessoas é um pode ser público ou não pode ser um transporte público ou não mas que leva mais pessoas não precisa explicar já tá bom que é uma pessoa e o autocarro que é para várias pessoas não usamos ônibus também ônibus também não tem significado nenhum você já foi no Brasil já foi no Brasil e também eu também quando cheguei no Brasil chegaram para mim e disseram assim ó eu vou apanhar o bolsão e eu vou apanhar o quê o ônibus mas para nós isso nem existe é para nós já é autocarro que região do Brasil você conhece eu conheço São Paulo e Rio de Janeiro eu sabia que eu falei isso aí faz eu conheço esse rio de janeiro não rio de janeiro é muito bonito eu subi no Cristo Redentor ah quem não vai subir no Cristo Redentor quando chegar no Brasil é impossível no Brasil a gente também tem várias variações eu sou da Bahia e na Bahia a gente tem algumas palavras que são muito específicas da Bahia e que até vocês que estão assistindo aí que são brasileiros não vão entender quando eu falar né só quem é baiano sabe eu vou entender fala aí fala aí de outras pessoas também porque ficou bem popular vai ficando bem popular mas quando eu digo que alguém é barril barril é gordo não eu aqui todo pomposo eu vou falar que eu vou entender quer dizer que eu sou bom na aula é exatamente quer dizer que você é barril dobrado quer dizer que você é muito muito bom poxa eu tô agora vou falar uma algarvia que quase ninguém conhece os algarvios é que utiliza sim bora comer aí umas alcagoitas que é que são alcagoitas 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 isso é típico do algarve não é de de todas as regiões é só do algarve é não não tem nenhum sentido alcagoitas é amendoim 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 sabia não no algarve todos dizem alcagoitas a nova geração já não utiliza muito mas toda a gente usa não não ninguém deveria usar essa expressão se a expressão muito eu vou ali no ATM eu vou sacar dinheiro do ATM não eu vou tirar dinheiro sim é isso é o multibanco não é só o que não quando nós Ou do ATM? Sacar é roubo. Uma disputação negativa. Sacar é mais... Vou tentar ser mais inteligente que o outro. Aí vou tentar sacar qualquer coisa. Quando nós dizemos tirar, aí já é mais formal. Entendi. Então vou tirar dinheiro do multibanco. Multibanco, no caso, é o banco. O ATM. Para nós é multibanco. Multibanco. Não tem outro nome. Multibanco. Ou a caixa. Ou a caixa eletrônica. Vou a caixa. Não. Vou a caixa tirar dinheiro. Se vai sacar dinheiro, pois vai preso. Esse vídeo foi para mostrar para vocês que existem muitas diferenças. Mas também somos muitos próximos. Tanto Portugal. Somos próximos também na história. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários o que foi que você achou. E aproveita também. Você vem para Portugal. Segue o Ricardo. Vou colocar o Instagram dele aqui. Esse que está aparecendo aqui. Vou colocar também na descrição. E se você quiser um trabalho de um personal. O cara é fera demais. Obrigado. Obrigado. Um vídeo muito bacana. E é isso aí. A gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Um beijo grande. E tchau. 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 Falou. Falou. Tigui. 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 Na moral. Vou falar uma coisa aqui. Na humildade. Na sinceridade mesmo. Na sinceridade. Tá ligado? Esse vídeo aqui. Não gostei. Eu não gostei. Eu simplesmente. Asmei. e como é que eu ia fazer uma coisa se você assistir esse vídeo aqui comenta as mei e já disse tipo quem quem tiver assistir a seu vídeo mas fica tipo what the fuck e a só para não para bugar mente do de quem não tá até o fim também comenta tipo assim as mei você é um barril então muito obrigado para este vídeo até aqui ficam bem se cuidam comenta aqui barril ou comenta as mei comenta assim as mei você é um barril também não esquece de comentar aqui alguma gíria ah da tua cidade ou do teu estado e se alguém responder é porque do teu estado então você faz um mete fazer filho mete ele o nome de cleiton depois não agradeço tá ligado tá ligado fala baixo